Antônio não se conforma que Aline está grávida, e ele vai ser avô. Não posso permitir o nascimento dessas crianças. Você já imaginou, hein? Eu com dois herdeiros, filhos da Aline? Hoje... Eu não quero saber desses netos. Eu rejeito esses netos. O senhor não tem direito de falar com a Aline desse jeito na casa dela? Terra e Paixão